Esse é o Grupo Xodó, ao vivo, em casa. Alô, meu amigo Geraldo, meu empresário da GF Produções e Eventos. Alô, Nenê Fogão. Grupo Xodó, o Xodó de queimadas. Eu preciso tanto saber como vai, aqueles olhos tristes. Saber se morreu, o amor maior ou se ainda existe. Não sei até quando vou suportar, essa sua ausência louca. Eu estou sofrendo, mas se você voltar, tudo vai mudar. Por que, amor, eu chamo tanto e você não responde? Por que viver assim tão longe, sem dizer aonde? Enquanto eu estou aqui, vivendo sozinho, seguindo as pegadas do mesmo caminho. Por que viver assim tão longe, sem dizer aonde? Preciso tanto ver de perto, esses olhos tristes. Sua voz dizendo que ainda existe, e que nosso amor ainda não morreu. Grupo Xodó, o Xodó de queimadas. Eu preciso tanto saber como vai, aqueles olhos tristes. Saber se morreu, o amor maior ou se ainda existe. Não sei até quando vou suportar, essa sua ausência louca. Eu estou sofrendo, mas se você voltar, tudo vai mudar. Por que, amor, eu chamo tanto e você não responde? Por que viver assim tão longe, sem dizer aonde? Preciso tanto ver de perto, esses olhos tristes. Sua voz dizendo que ainda existe, e que nosso amor ainda não morreu. Por que, amor, eu chamo tanto e você não responde? Por que viver assim tão longe, sem dizer aonde? Preciso tanto ver de perto, esses olhos tristes. Sua voz dizendo que ainda existe, e que nosso amor ainda não morreu. Esse é o Grupo Xodó, ao vivo, em casa. Valeu, meu machinho! Mais um sucesso. Grupo Xodó, o Xodó de queimadas. Todo dia, ao amanhecer, quanto mais tento te esquecer. Mas me lembro, não tem jeito. Desde quando eu te conheci, nunca mais se tirei daqui do meu peito. Não tem jeito. Não está sendo fácil, não está sendo fácil, não está sendo fácil, não está sendo fácil viver assim. Quando tento me divertir, nos lugares que eu quero ir. Você sempre sabe, de algum jeito, 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 eu te encontro em qualquer canção. Você vive em meu coração, e eu aceito. Não tem jeito, não está sendo fácil, não está sendo fácil, não está sendo fácil viver assim. Você sabe, de algum jeito, não está sendo fácil, não está sendo fácil, não está sendo fácil. Se você ainda quiser voltar, não demore, eu não sei ficar desse jeito. E que jeito Nem precisa me avisar Basta apenas você chegar do seu jeito Qualquer jeito Não está sendo fácil Não está sendo fácil Não está sendo fácil viver assim Você sai grudar de mim Esse é o Grupo Xodó, ao vivo em casa Grupo Xodó, o Xodó de queimadas Nem mesmo outro gosto bonito Me faz te esquecer Nem mesmo o sabor de outras bocas Te substitui Nem mesmo os melhores momentos Nos braços de alguém Fará com que eu seja outra vez O mesmo que fui Na vida tem horas difíceis Pra gente passar Detalhes quase impossíveis Que se esquecer É porque Uma coisa estranha Marcou nosso fim Um pobre qualquer Foi na lá de mim Se nem mesmo Deus Me tirou de você Me sinto pregado em você E é minha cruz Nem mesmo com mil orações Consegui me livrar Você se livrou facilmente E saiu por aí Eu saio Porém eu me sinto No mesmo lugar Na vida tem horas difíceis A gente passar A gente passar Detalhes quase impossíveis De se entender De se entender O que Uma coisa estranha Marcou nosso fim Um pobre qualquer Que na lá de mim Se nem mesmo Deus Me tirou de você Esse é o Grupo Xodó Eu tinha medo de encontrar Seguei incidente Pra quejar de novo Como antigamente Pelo recomeço Do que teve fim Ao ver lá Eu tive a certeza Que a dúvida acabou Jorei, mas sorri Doeu, mas passou Você está viva Mas morreu pra mim O tempo me abre Os olhos me fez despertar Ninguém é cego A vida toda Por ele chegar O nosso romance Acabou Como um passo demais Como os personagens Dessa história atrás Vamos, amorado Hoje somos seis Foi muito melhor Ficar sem Do que ficar com Tentar foi um erro Acabar foi bom Quem gosta por dois A dez Por três Eu tenho Emenda das juras Que você quebrou E a vida E a vida não para Por causa Toda liberdade Tem o preço Eu ganhei a minha É pelo você Você não é mais Minha nifa Nem eu sou seu Deus Que a gente Que a gente partiu Dividir Nosso dois É Chegou E o teu Que a gente partiu É você Porque a gente partiu E o seu Amor Eu tenho Diz Eu queria ter você no meu caminho Acordar, sentir que não estou sozinho Nesse quarto Inventar um paraíso pra nós vamos E falar do sonho lindo que ficou depois Do nosso amor Apesar do seu silêncio quase não desembaixar Eu me sinto um passarinho sem poder voar Eu preciso gentilmente me reconstruir Esse seu olhar Eu preciso da verdade pra viver a vida E os meditação vão mais chorar O que eu quero é sentimento, pois coração Quando te encontrar Deixe essa verdade dividida Deixe a sua vida Caminhar no seu caminho Trago essa verdade quase pouca Despertar um beijo na boca Quando o sol amanhecer Eu queria ter você no meu caminho Acordar, sentir que não estou sozinho Nesse quarto Inventar um paraíso pra nós vamos E falar do sonho lindo que ficou depois Do nosso amor Apesar do seu silêncio quase não desembaixar Eu me sinto um passarinho sem poder voar Eu preciso gentilmente me reconstruir Esse seu olhar Eu preciso da verdade pra viver a vida Despedidas não vão mais chorar O que eu quero é sentimento, força e coração Quando te encontrar Quando te encontrar Deixe essa verdade dividida Deixe essa verdade dividida Deixe a sua vida Caminhar no seu caminho Trago essa verdade quase louca Trago essa verdade quase louca Despertar um beijo na boca Quando o sol amanhecer Deixe essa verdade dividida Deixe essa verdade dividida Ele está na sua vida Caminhar no seu caminho Caminhar no seu caminho Trago essa verdade quase louca Trago essa verdade quase louca Despertando um beijo na boca Quando o sol amanhecer Grupo xodó Grupo xodó Um xodó de queimadas Ela me fez comprar um carro Logo eu que amava o meu cavalo Ela me fez vender meu carro Pra morar no condomínio fechado Vendei um tênis de presente Falou que a fortina não combina mais com a gente Mas que menina indecente Aí não aguentei, falei o que o coração sente Vá pro inferno com seu amor Deixa de ser que onde eu vi mandou meu violão Não deixe não, não deixe não Deixa de ser que onde eu vi mandou meu violão Não deixe não Não deixe não Trocar o meu chapéu pra usar gel Meu Deus do céu, não deixe não Não tem amor que vale isso não Ela me fez comprar um carro Logo eu que amava o meu cavalo Ela me fez vender meu gado Pra morar no condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a fortina não combina mais com a gente Mas que menina indecente Aí não aguentei, falei o que o coração sente Vá pro inferno com seu amor Deixa de ser que onde eu vi mandou meu violão Não deixe não, não deixe não Trocar o meu chapéu pra usar gel Meu Deus do céu, não deixe não Não deixe não Deixa de ser vaqueiro Ouvir xodó, ouvir modão Não deixe não Não deixe não Trocar o meu chapéu pra usar gel Meu Deus do céu, não deixe não Não tem amor que vale isso não Grupo xodó Eu tinha medo de encontrar Seguei incidente, fraquejar de novo Como antigamente Pelo recomeço do que teve fim A pena eu tive a certeza que a dúvida acabou Jorri, mas sorri, doeu, mas passou Você está viva, mas morreu pra mim O tempo me abre os olhos e fez despertar Ninguém é cego a vida toda por ele chegar O nosso romance acabou como um passo de mar Como os personagens dessa história atrás Como os namorados, hoje somos seis Foi muito melhor ficar sem do que ficar com Tentar foi um erro, acabar foi bom Quem gosta por dois, a dez por três Eu tenho uma emenda das juras que você quebrou E a vida não para por causa que a gente parou Eu era que fez o seu corpo, você dos meus beijos Se sobrou ciúmes, se faltou desejo Agora é passado, recorda pra quê Estamos novamente livres do novo endereço Toda liberdade tem o preço Eu ganhei a minha, é ver o você Você não é mais minha nifa, nem eu sou seu Deus Que a gente partiu dividir o nosso dozeu Você não é mais minha nifa, nem eu sou seu Deus Que a gente partiu dividir o nosso dozeu Eu tenho imagina Eu tenho mais uma data trop shade Eu tenho mais minha nifa, nem eu sou meu Deus Mais uma semana que eu tô te ligando E você não me atendi Te faço mensagem e você visualiza E você não respondi Se é pra machucar, machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, dono do bar Puxa uma moda E hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja E hoje não tem saída Traz cachaça aqui pra mesa Alô, dono do bar Puxa uma moda E hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja E hoje não tem saída Traz cachaça aqui pra mesa Mais uma semana que eu tô te ligando Que você não me atendi Te faço mensagem e você visualiza E você não responde Se é pra machucar, machuca Mas depois facilita E desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, dono do bar Puxa uma moda E hoje eu vou me embriagar E hoje eu vou me embriagar E hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja E hoje não tem saída Dezer cachaça aqui pra mesa Alô, dono do bar Puxa uma moda E hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja E hoje não tem saída As cachaça quebra a mesa Grupo Xodó, o Xodó de queimadas Amor não é segredo entre a gente Que o meu terno é recente Você tá arrumando o que ela revirou E esse sentimento perdente Insiste em bagunçar a minha mente Vai passar o dia, mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido Alguém menos complicar E não tivesse no presente Uma pessoa do passado Aceitar essa situação É uma prova de amor Mas eu preciso que você Me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu neve Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de bebê Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Amor não é segredo entre a gente Que o meu terno é recente Que você tá arrumando o que ela revirou E esse sentimento perdente Insiste em bagunçar a minha mente Vai passar o dia, mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido Alguém menos complicar E não tivesse no presente Uma pessoa do passado Aceitar essa situação É uma prova de amor Mas eu preciso que você Me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu neve Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de bebê Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Mais um sucesso Esse é o Clube Xadó Tava tudo muito bom pra acreditar Que era sério essa paixão E de uma hora pra outra você mudou Chutou meu coração Chutou meu coração Não dá mais pra aceitar Você é pipola Ao mesmo tempo você morre Depois minha sobra Você pegou as minhas falas E me pôs pra fora Eu deixei me levar Pelo seu lindos olhar Eu tava cego apaixonado Tava enlouquecendo Eu não sabia a cilada que tava me metendo É verdade o que todos diziam Você é maluca, pirada, fingida Tô aqui no galento Do seu apartamento Dependo com suas amigas É verdade o que todos diziam Você é maluca, pirada, fingida Eu aqui no galento Do seu apartamento Dependo com suas amigas E tava tudo muito bom pra acreditar E de uma hora pra outra você mudou Chutou meu coração Não dá mais pra aceitar Você é pipola Ao mesmo tempo você morre Depois minha sobra Você pegou as minhas falas E me pôs pra fora Eu deixei me levar Pelo seu lindos olhar Eu tava cego apaixonado Tava enlouquecendo Eu não sabia a cilada que tava me metendo É verdade o que todos diziam Você é maluca, pirada, fingida Tô aqui no galento Do seu apartamento Dependo com suas amigas É verdade o que todos diziam Você é maluca, pirada, fingida Tô aqui no galento Do seu apartamento Dependo com suas amigas Grupo Chodó O Chodó de Queimadas Pensei demais E resolvi tirar você Do coração Eu quero faz você Só uma ilusão É perigoso Me pegou Do seu amor Me enganei Pensando que você queria me amar Agora eu sei Você queria só me usar Pra provocar alguém Do seu interior Fora de mim Faça de conta Que eu não existo mais O que me fez Como uma pessoa Não se faz E até pensei Que não iria Te esquecer Mas outra alguém Voltou pra mim E me te dão Da solidão E meu amor Que merecia O coração E essa pessoa Devolveu O meu viver Grupo Chodó Pensei demais E resolvi tirar você Do coração Eu quero faz você Só uma ilusão É perigoso Viver com O seu amor Me enganei Pensando que você queria Me amar Agora eu sei Você queria só me usar Pra provocar alguém Do seu interior Fora de mim Faça de conta Que eu não Resisto mais O que me fez Com uma pessoa Não se faz Te avisei Te avisei Que não iria Te esquecer Mas outra alguém Voltou pra mim E me tirou Na solidão E de um amor Que merecia O coração E essa pessoa Devolveu O meu viver E de um amor De um amor Que eu não Eu não Exagerado sou, sou mais você que eu Sou bebido de olhar, alguns abraços E o que vai ser de mim, o meu assunto que não muda Minha cabeça não ajuda, procurar, torturar E que se dane a minha postura, se eu mudei e você não viu Eu só queria ter você por perto Mas você sumiu É tipo um vício que não tem mais cura E agora de quem é a culpa? A culpa é sua por ter esse sorriso Ou a culpa é minha por jamais chorar por ele Só isso Não finge que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros E sem você a vida não continua Não finge que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando Quem é você que eu não conheço mais Me apaixonei pelo que eu inventei de você Grupo Xodó O Xodó de queimadas Exagerado sou Sou mais você que eu Sobrevivo de olhar De alguns abraços que me deu E o que vai ser de mim O meu assunto que não muda Minha cabeça não ajuda Loucura, tortura E que se dane a minha postura Se eu mudei e você não viu Eu só queria ter você por perto Mas você sumiu É tipo vício que não tem mais cura E agora de quem é a culpa? A culpa é sua por ter esse sorriso Ou a culpa é minha por me apaixonar por ele Só isso Não finge que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros E sem você a vida não continua Não finge que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando E é você que eu não conheço mais Te apaixonei É o que eu inventei E você E você que eu não conheço mais E você que eu não conheço mais E você que eu não conheço mais Grupo Xodó E você que eu não conheço mais Nunca imaginei que você Quisesse de mim Uma noite só de prazer Uma trança perna Tudo que você me falou Entrou no meu coração Loucura cheia de sedução Procura cheia de sedução Mudou a minha vida Não dá pra esquecer a emoção Sentir com você De tudo que não pode ser Eu te quero Eu não tenho tempo a perder Com a solidão Na hora em que você me quiser Eu vou Um beijo por beijo Sonho por sonho Carinho por amor Paixão por paixão Paixão por paixão Não dá pra esquecer a emoção Que senti com você E senti com você E tudo que não pode ser Eu te quero Eu não tenho tempo a perder Com a solidão Na hora em que você me quiser Eu morro Eu morro Um beijo por beijo Sonho por sonho Sonho por sonho Carinho por amor Paixão por paixão 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 Quem é você a dizer o que diz por aí? Pra julgar o que sinto no fundo do meu coração É, você não sabe da minha tristeza Você não sabe, não sabe de mim Você duvida dos meus sentimentos Diz que sou insensível de pedra ou coisas assim É, você não sabe da minha tristeza Você não sabe, não sabe de mim Diz que não ligo pro teu sentimento E aí, diz que não presto a todo momento Por aí, o que é que eu vou fazer? Pra te abrir nos olhos e ver Aquele cara que sempre te amou Que te ama e que te adora e que te quer Que às vezes chora Se desespera e só você não vê Um grande amor que sinto por você Esse é o Curso do Seu Dó E aí, diz que não é o Curso do Seu Dó E aí, diz que não é o Curso do Seu Dó E aí, diz que não é o Curso do Seu Dó E aí, diz que não é o Curso do Seu Dó E aí, diz que não presto a todo momento, por aí, o que é que eu vou fazer? Pra te abrir os olhos e ver, aquele cara que sempre te amou, que te ama e que te adora e que te quer. E às vezes chora, se desespera e só você não vê, um grande amor que sinto por você. Não é só viver, todas as pessoas, o mundo pra si. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar sua própria voz. É sobre dançar a chuva de vida que cai sobre nós. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortalecer. Também não ser abrigo e também ser morado em outros corações. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar. E se sobre cada momento sorriso se compartilhar. Também não é sobre correr quanto tempo pra ter sempre mais. Porque quanto menos espera a vida já ficou pra trás. Segura. Segura teu filho no cor. E se sobre todo mundo. E se sobre o seu dinheiro é capaz de comprar. E se sobre o seu dinheiro é capaz de comprar. E se sobre o seu dinheiro é capaz de comprar. E se sobre o seu dinheiro é capaz de comprar. E se sobre o seu dinheiro é capaz de comprar. Tinha que ser agora Quando tudo vinha muito bem Você foi embora Levou minha paz Até quando você Vai me fazer sofrer Vai me fazer chorar Vai me fazer chorar O Deus eu te amo O Deus eu te chamo O Deus eu te quero É você que eu quero Até quando você Vai me fazer sofrer Vai me fazer chorar Vai me fazer chorar Tinha que ser agora O Deus eu te amo Até quando você Vai me fazer sofrer Vai me fazer chorar Vai me fazer chorar Tinha que ser agora Se minha vida é gada Ninguém tem nada com isso Eu posso fazer o que eu quero Eu posso dizer o que penso Não tem ninguém que mande em mim E não vai ser você Já passei na sua vida E minha vida eu esqueci Que quem quiser que fale de mim Tô nem aí Tô nem aí Tô nem aí E pra ele só tenho a dizer E se quiser fumar Tô nem aí Eu fumo Se quiser fumar Se quiser fumar Eu fumo Se quiser fumar Eu fumo É a liberdade É a liberdade E a liberdade E tá aí Se quiser sair Eu saio Com quem me der vontade É a liberdade E tá aí E tá aí Não devo nada A ninguém Melhor a gente terminar Enquanto está assim Não quero dividir Não quero dividir seu amor Quero você só pra mim Mas acho que é impossível Eu não entro e jogo a três Ou você ficar comigo Me deixa de vez Agora chegou o momento De me decidir Vou procurar outro alguém E sair por aí Enquanto a você Desejo toda felicidade Quero que você Seja feliz Já não aceito mais Outro amor em sua vida Não, não quero mais Ser seu ponto de partida Acho que não sou eu O grande amor Da sua vida É a liberdade É a liberdade Agora chegou Agora chegou o momento Já não aceito mais Outro amor em sua vida Não, não quero mais Ser seu ponto de partida Acho que não sou eu O grande amor Amor Na sua vida Na sua vida Você marcou demais Você marcou demais Você ficou em mim É a liberdade 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 Que é brilho daquele momento Eu sinto no meu peito a vibração do amor Fico sonhando noite e dia Você com esse jeito me conquistou Você é tudo aquilo que eu queria Te quero outra vez E um milhão de vezes mais Foi mais que aventura Toda se loucura E virou amor Te quero outra vez E um milhão de vezes mais Não dá mais pra negar Não dá pra controlar Você me balançou Esse é o Grupo Xodó Grupo Xodó O Xodó de queimadas É só sucesso É o melhor repertório da minha paraíba Esse é o Grupo Xodó Se você me disser A verdade Não tem como eu ajudar E a verdade Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora eu sei que vou te esquecer Será medo de me machucar Já tenho meu perdão Só quero que você seja feliz Com você em mim Quando dessa onda desforço dormir Com você em mim Quando perceber que não me sou E não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é o fim Com você em mim Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre Livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora eu sei que vou te esquecer Será medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando o que? Só quero que você seja feliz Com você em mim E quando dessa onda desforço dormir Com você em mim Quando perceber que não me sou E não vai achar um novo amor Tem que aceitar que é o fim Com você em mim Sem mim Tá de novo com essa pessoa Não tô acreditando Vai fazer papel de trouxa Outra vez Se não aprende mesmo E pra você sem amor Mas pra isso não passa de um plano B Se não pega ninguém da lista Liga pra você E o se joga fora Para de insistir Chega de se iludir O que cê tá passando Eu já passei Eu sou dele e vi Se ele não te quer Supera Se ele não te quer Supera Ele tá fazendo de tapete O seu coração Promete pra mim Que dessa vez você vai dizer não De homem pra homem Supera De homem pra homem Supera E pra você sem amor Mas pra isso não passa de um plano B Se não pega ninguém da lista Liga pra você E o se joga fora Para de insistir Chega de se iludir O que cê tá passando Eu já passei Eu sou dele e vi Se ele não te quer Supera Se ele não te quer Supera Ele tá fazendo de tapete O seu coração Promete pra mim Que dessa vez Você vai dizer não De homem pra homem Supera De homem pra homem Supera De homem pra homem Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto